Os hinos nos ajudam na caminhada cristã, nos lembram momentos, nos lembram pessoas. O próximo hino me lembra do irmão José, que era do clube de desbravadores, era dos anos aqui, hoje não está mais conosco. Ele sempre cantava esse hino, e esse hino baseia-se em Salmos 8 e 9, que diz Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste tua glória sobre os céus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Hino de número 34, quão grande és tu. Eu vou cantar a primeira estrofa e convido vocês que cantem comigo o coro. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado, Fico a pensar nas obras de tuas mãos. Estrelas mil, assim te mando espaço, De teu poder em manifestação. Então me dão a canta de Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. E ao ouvir Jesus, em tesco em dor e glória, Para levar-me ao lar dos filhos teus. Prostra-me em gratidão infinita, E exclamarei, quão grande és tu, quão grande és tu. Então me dão a canta de Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então me dão a canta de Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém.